Coração Regenerado O Jesus, como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso No grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso Do grande amor Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Amém